Olá, iremos mais a um vídeo da série Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hoje nós vamos falar de algo que é extremamente persuasivo, mas é simples. Você deve dizer o nome da pessoa. Sim, o nome da pessoa é o som mais doce que a pessoa ouvirá, seja em qualquer língua ou de qualquer forma. Mas aí você pode estar pensando, bem, eu terei que gravar o nome de todas as pessoas, como vou fazer isso? Eu vou te dar uma dica bem simples e bem objetiva para que você possa gravar o nome de qualquer pessoa e assim causar uma boa introdução. Bom, o que você deve fazer é muito simples. Quando você conhecer alguém, repita o nome da pessoa pelo menos três vezes. Por exemplo, você encontrou o João. Olá, João, tudo bem? Como você está, João? Eu posso te ajudar em mais alguma coisa, João? Viu? Você já disse três vezes o nome da pessoa. Assim vai ficar muito mais fácil de você gravar o nome da pessoa e de a pessoa perceber que você está realmente interessado no que ela tem a dizer. Essa foi uma técnica poderosa, mais simples, que você pode usar a qualquer momento. Comece agora e veja a diferença. Esse vídeo terminou por aqui, mas esse curso ainda continua com mais cinco vídeos. Até lá! Tchau! Tchau!